Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Espanhol Plantas. Meu nome é Murilo Soares, sou engenheiro florestal especialista em plantas ornamentais e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito alegre, um assunto muito colorido e que você, eu tenho certeza que adora. Flores, adubação das flores. Como você aumentar a quantidade de flores aí no seu jardim. Interessa? Ah, se interessa, não esquece de se inscrever aqui no canal da Espanhol Plantas. Clica ali em se inscrever e eu, Murilo, vou ficar muito feliz com a sua participação aqui no canal. E agora vamos falar sobre esse assunto muito interessante que é a adubação das flores. Você aí, na sua casa, já teve alguma plantinha que você comprou, ganhou, cultivou, ela cresceu, cresceu, cresceu e nada de flores. Como, por exemplo, esse pack de gerber, ó. Bastante folhas, ele está bem desenvolvido, mas ele nunca dá flor. O mesmo acontece com rosa do deserto, com rosa, com hortência, com orquídeas, né? E com uma infinidade de plantas que produzem flores, né? Eu tenho certeza. Todo mundo já teve uma plantinha que produz flor e ela parou de florescer. Não floresce e as pessoas, às vezes, comentam, né? Comentam, inclusive, nas lives de toda quarta-feira, às 19h30, lá no Instagram da Espanhol Plantas. Eu recebo muitas dúvidas de vocês, né? Onde eu respondo ao vivo. E recebo muitas perguntas sobre floração. Murilo, por que a minha planta parou de florescer? Murilo, por que a floração da minha planta diminuiu? Ela está produzindo poucas flores. Ou, Murilo, por que a minha planta só dá folha? Isso aqui está parecendo quase um pé de alface, né? E cadê a flor? A flor que é bom nada. Ah, adubação, lógico. Tem a luminosidade, que daqui a pouco nós vamos falar. Mas a adubação feita com nutrientes, com fertilizantes, que contém nutrientes que vão lá e apertam um botãozinho dentro da planta. Ei! Acorda, menina! Floresce! Então, essa gerbera aqui, que só está produzindo flores, ela pode voltar a ficar assim, ó, cheia de flores, bonitas, com uma folhagem equilibrada, com uma folhagem que não cresceu tanto. Mas por que que acontece essa diferença? Por que que uma cresceu demais e não floresce? E por que que a outra não cresceu tanto e floresceu? A adubação. Quando você aduba uma planta com nutrientes ricos em nitrogênio... Murilo, o que que é isso? Peraí, vou pegar aqui pra vocês. Opa, tá aqui, ó. Ó, já vou mostrar esses adubos para vocês, ó. Eu vou pegar um pacotinho aqui de adubo, tá? Vamos ver aqui onde tá aqui, ó. Esse aqui, vamos ver se o câmera consegue pegar. Tá escrito na embalagem NPK... N, N, P, K, 4, 14, 8. Estão vendo, ó? NPK, 4, 14, 8. Esses números que vocês estão vendo, eles correspondem à porcentagem, à quantidade desses nutrientes contidos no adubo. O N, nitrogênio. O P, é fósforo. O K, é potássio, tá? Esses três nutrientes são considerados macronutrientes. Eles são absorvidos em uma quantidade maior, por quê? O nitrogênio, eu vou falar numa linguagem bem popular para vocês entenderem, tá? O nitrogênio, ele estimula a planta a crescer. Ele faz com que ela cresça, se desenvolva, bastante folhas, bastante galhos, ele ajuda a planta a ficar verde, bem intenso, tá? Já o fósforo, ah, o fósforo, ele faz parte da composição, do desenvolvimento da planta, principalmente no sistema radicular, as raízes. Uma planta sem raiz, né, gente? Ela não consegue absorver a água, ela não consegue absorver os nutrientes, e ela não consegue se fixar corretamente no solo ou no substrato. E além de formar as raízes, o fósforo junto com o cá, o potássio, que traz a resistência para a planta, estimula a floração, estimula a resistência dos frutos, mantém a planta mais hidratada, em pezinho, ela evita que a planta fique com aquela murchadeira. O potássio e o fósforo, numa quantidade maior, eles têm a capacidade de estimular a floração das plantas. Por isso que essa fórmula aqui, ó, NPK 4, 14, 8, 4 de nitrogênio, 14 de fósforo, e 8 de potássio. Vocês estão observando aqui, ó, o fósforo e o potássio, eles estão numa quantidade maior, justamente, para estimular a floração e a frutificação das plantas, tá? Então, sempre que você comprar um adubo específico para flores, o fósforo e o potássio sempre vão estar em maior quantidade. Hoje em dia, para facilitar a vida de vocês, no comércio, nós já temos os adubos com as embalagens, já específicas para flores. Deixa eu só mudar aqui a posição para o câmera pegar, né? Ó, nós temos já a linha, ó, toda voltada para a flor. Estão vendo? Olha só que bacana. bacana, aqui, ó, aqui também, floração. Esse aqui, até eu recebi hoje, ó, bosta em lata. Olha que nome, é um nome bem diferentão, né? Bosta em lata, específico para flores. Tem essa linha aqui também, orgânica da Spike, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Olha só. Então, no mercado, nós temos adubos com uma formulação já específica para flores. na embalagem está bem claro que é para flor. Então, isso facilita muito a vida de vocês. Antigamente, antigamente não, antigamente só estava escrito NPK 4148, né? Mas esse NPK 4148, ele está no passado, gente. Esse é um adubo. É bom? É, é. Melhor colocar ele do que não colocar nada. Olhem só a diferença dos adubos modernos. Por exemplo, essa linha específica para flores da Forte Jardim, é, olhem só quantos nutrientes. Aqui eu tenho três. Em nitrogênio, fósforo e potássio. Aqui temos nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco. Isso aqui está parecendo um polivitamínico aqui, um suplemento que você toma aí para ficar saudável, né? Completíssimo. Então, sempre que vocês comprarem adubos, dêem preferência para uma linha que tenha mais nutrientes. Quanto maior a quantidade, melhor, tá? E agora, agora, eu vou separar os grupos de adubos para vocês entenderem. Olha só, já vamos voltar para aqui, para o assunto da gérbera, tá? Ó, bem desenvolvida, mas com excesso de nitrogênio, tá? Aqui, quem adubou essa gérbera, caprichou no nitrogênio. Ela cresceu demais e com uma pouca quantidade de fósforo e potássio, ela praticamente não floresceu. Aqui já não. Olha só, aqui está equilibrada a adubação, onde as folhas não cresceram muito e a planta está florescendo, tá? Deixa eu só colocar aqui ela no lugar. calma aí, gérbera, fica aí no cantinho. Opa, ela caiu. É que eu apoio um vaso em cima do outro e não eles ficam escondidinhos. Ah, vou tirar aqui, não estou conseguindo encaixar. Deixa eu colocá-la aqui do lado. Agora, o que eu pretendo fazer aqui com vocês? Eu vou separar a linha orgânica da linha química, sintética. Químico, 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 orgânico, 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 orgânico e químico, tá? Qual a diferença, Murilo? Tem diferença nos dois? Tem, tem bastante diferença. Essa linha aqui, para flores, química, sintética, ela é produzida pela indústria. Deixa eu até virar aqui melhor para o nosso câmera pegar. Essa linha, o homem consegue ter um controle preciso dos nutrientes que fazem parte da composição do adubo. Então, aqui é 100% de certeza que tem as porcentagens dos nutrientes. Aqui já não. Aqui, como a matéria-prima utilizada para a produção desse adubo tem origem... Opa, desculpa, que só era batir nela aqui sem querer. Como aqui, a matéria orgânica, ela tem origem animal, vegetal ou mineral, organo mineral extraída da natureza, a composição química pode variar um pouco, tá? Pode variar um pouco. Aqui não. Aqui nós temos certeza da composição. Aqui, no sintético, no químico, o efeito é muito mais rápido. Aqui, o efeito demora um pouco mais para aparecer, tá? Aqui é praticamente quase que uma injeção na veia da planta, tá? Só que aqui é químico. Aqui é orgânico, natural, tá? Hoje em dia, estamos procurando sempre alternativas naturais, né? Para melhorar o nosso ambiente, melhorar a nossa alimentação e também adubar as nossas flores. Mas a indústria, sempre inovando, lançou essa linha orgânica. Olha só que bacana, pessoal. Então eu vou colocar aqui de lado um pouquinho nossos adubos químicos, tá? Deixa eu colocar eles aqui de lado um pouquinho, porque eu vou falar um pouquinho dessa linha orgânica com vocês, tá? Um dos adubos orgânicos voltados para flores mais antigo que eu conheço, gente, eu era criança, eu já lembro da minha avó, do meu avô colocando esse adubo nas plantas. E por que que eu lembro desse adubo? Tchan, tchan, quem é, quem é? Farinha de osso. A farinha de osso ou farinha de ossos, para quem não sabe, ela tem um cheiro insuportável. é um adubo muito bom, ele é ótimo para estimular a floração das plantas, ele contém uma quantidade muito grande de fósforo. Só que, gente, o cheiro não é nada, nada agradável, tá? Se você trabalha em um comércio, trabalha em uma residência, você como profissional, arquiteto, paisagista, decorador, jardineiro, pessoas que fazem, tem empresa de manutenção de jardins, ou você mesmo um jardineiro ou um jardineiro amador mesmo que tem o seu jardim em casa, que vai fazer um aniversário, final de semana na sua casa e resolve adubar as suas plantas na sexta ou no sábado com farinha de osso, gente, o cheiro que fica é nada agradável. Então, eu já estou alertando, é um adubo bom para flor? É. Só que o cheiro não é nada agradável. Conta aí nos comentários. Eu vou adorar saber se você já teve experiência com farinha de ossos. E a farinha de ossos, além dela ter esse cheiro nada agradável, ela atrai os cachorros. O cachorro, ele se sente atraído devido ao cheiro que fica na terra e ele pode cavocar o seu jardim. Então, se você tem animalzinho de estimação em casa, cuidado com a farinha de osso porque eles podem cavocar o seu jardim. E cuidado ainda maior na misturinha que é comercializada por aí de farinha de ossos com torta de mamona. É altamente tóxica se alguém ingerir uma criança ou principalmente um animalzinho de estimação que vai lamber essa farinha de osso com a torta de mamona e pode ter sérios problemas de intoxicação e até morrer. Cuidado com a torta de mamona. Mas ela não está aqui agora não. Estou falando só da farinha de ossos. Farinha de ossos então é bom? É. Mas tem a desvantagem do cheiro, tem a desvantagem de poder atrair os animais e eles bagunçarem seus vasos e o seu jardim. Então eu vou deixar ela aqui de lado. Tá bom? Agora nós temos uma linha no mercado orgânica sem cheiro. É uma linha muito prática. Ah, ainda bem. Ah Murilo, agora eu estou gostando. Olha só, eu tenho essa linha aqui da bosta em lata voltada para flores. Olhem só que legal, gente. Para começar, parabéns aí bosta em lata pela embalagem belíssima. A embalagem já chama a atenção pelo próprio nome, né? Bosta em lata. Como o nosso saudoso, grande paisagista Roberto Burle Marx sempre falou, senhora, planta gosta é de mer... de bosta. Olha só, vou abrir aqui para vocês verem. Olha que bacana. Vem o pacotinho do adubo. Olha só com a embalagem aqui, é tipo um ziploc. Vem a colher dosadora. Gente, olha que bacana. Olha, olha, nossa, adorei. Que bacana, parabéns aí. Deixa eu cheirar. Não tem cheiro nenhum, produto inerte, aprovado. O próximo, adubo, é um adubo que eu particularmente, Murilo, eu sou fã, eu gosto muito, que é o pó de rocha. Murilo, onde que eu encontro o pó de rocha? Eu nunca vi para vender isso. Compra pela internet, gente. Hoje em dia, coloca lá no site de pesquisa, no tio Google, coloca lá o nome pó de rocha, vocês encontram várias lojas que vendem, mercado livre, coloca lá no mercado livre, ou tem lojas, tem fornecedores que enviam já no dia seguinte aí para você, tá? Pó de rocha, além dele ajudar a florescer a planta, tá? Ele ajuda a planta a ficar forte, forte, contra pragas, doenças, porque ele contém uma alta concentração de silício, que é um micronutriente que traz a resistência para a planta. Gente, olha só a composição dele, tem silício, potássio, cálcio, magnésio e fósforo. Gente, maravilhoso esse adubo, não tem cheiro, não tem cheiro e é muito bom para as plantas, tá? E agora eu preciso contar um momento cômico aqui para vocês, um perrengue chique literalmente. Eu deixei pronta a mesa aqui para a gravação, vocês estão vendo que nós temos aqui um cenário, né? E aqui em cima da mesa eu deixei um dos adubos orgânicos, tá? Um pacotinho de um adubo orgânico novo no mercado, esse spike aqui, ó, é uma linha de adubos orgânicos, tá? Voltado é esse especificamente para flores. Eles são bastõezinhos que você finca nos vasos e ele vai se decompondo e vai liberando gradativamente os nutrientes para as plantas. É uma linha muito bacana, eu fiquei encantado quando eu conheci. Deixei aqui em cima da mesa e olhem só o que aconteceu. Olha lá, câmera, pega aí detalhe, câmera. Ó, alguns meliantes subiram aqui em cima da mesa e comeram o adubo. Eu acho que eles acharam que é um bombom, gente, só pode. É cachorrinha danada. E agora só sobrou o pacote para mostrar para vocês, mas é mais uma opção de adubos orgânicos voltados voltados para flores. Olha só que bacana, né? Pena que eu não tenho aqui para mostrar, mas a empresa vai enviar mais amostras e assim eu consigo mostrar num próximo vídeo para vocês, tá bom? Então essa é a linha voltada para flores e você deve estar pensando, Murilo, como é que aplica, como é que coloca? Pessoal, todos os adubos eles possuem orientação na embalagem. Então sempre leia a orientação do fabricante, porque eu não posso falar, todos eles você vai colocar uma colher de café, por exemplo, não. Cada adubo tem uma concentração diferente, um método de aplicação diferente, tá? Então vocês precisam ler as embalagens de todos os produtos, tá? Essa linha aqui orgânica, por exemplo, vocês podem colocar já superficialmente nas suas plantas. Essa bosta em lata, por exemplo, essa voltada para flores, diluir uma colher medidora em um litro de água e aplicar no solo perto da raiz a cada 14 dias. Olha só, bem prático, objetivo aqui, orientação. Então nós vamos adubar uma flor aí com vocês, ó, vou pegar aqui o regador, eu tenho um litro de água aqui dentro desse regador, vou colocar uma colher medidora conforme a orientação da embalagem, tá? coloco aqui, vou misturar o produto, ó, tô observando aqui, ó, ele se dissolveu, ó, o produto, e agora é só molhar as minhas plantas, ó, eu vou pegar aqui uma calandiva, ó, molho ela com o meu adubo, a minha violeta, eu molho as raízes com esse adubo, eu pego essa xora aqui e molho ela com o adubo, ó, vocês vão molhar as suas plantas a cada 14 dias com os adubos, a maioria vocês podem aplicar a cada 14 dias ou uma vez por mês, se a sua vida é muito corrida, aplica pelo menos uma vez por mês os adubos nas suas flores, a cada 15 dias, a cada 14 dias seria ainda melhor, porque vocês vão aumentar a quantidade de flores nas suas plantas, é muito importante vocês manterem, tá, muito importante a frequência na adubação, frequência, e se você quer dar um up mais rápido, essa linha aqui, voltada para flores sintéticas, química, ela tem uma ação muito mais rápida, muito mais rápida, aliás, essa linha aqui, foliar, ela é sintética, estão vendo aqui esse pozinho azul, tá, eu amo de paixão, é que eu uso muito adubo foliar, né, o adubo foliar, ele traz a praticidade, para orquídeas, então, orquídea, esse adubo para floração aqui, é um dos maiores segredos, quer ter orquídea florida em casa, a adubo com o foliar, tá, seguindo aqui a orientação do fabricante, vou pegar uma colherzinha de café em um litro de água, tá, deixa eu completar aqui com mais água, se vocês vissem o bastidor aqui dos vídeos, aqui por trás, é uma bagunça aqui atrás, que às vezes eu estou tropeçando aqui em saco de terra, em adubo, ó, coloquei uma colherzinha em um litro de água, ele se dissolve rapidamente, tá, e é muito prático aplicar o adubo foliar, tá, eu vou pegar a minha orquídea aqui por exemplo, e vou borrifar o produto nas folhas, tá, nas folhas, opa, erro de gravação, eu fui borrifar, ué, o que que, tava saindo um jato, ó, um jato estranho, caiu o bico do borrifador, do pulverizador, ó, agora sim, ó, e vocês vão borrifar as folhas e as raízes da sua planta com o produto, não borrifa flor com adubo foliar, hein, ai, 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 se vocês aplicarem nas flores, vocês, além de diminuir a durabilidade delas, vocês vão manchar as flores, ó, molhei as folhas, molhei as raízes com o adubo foliar, tá, ó, dei um banho, Morelo, posso aplicar nas outras plantas também, gente, esse adubo é maravilhoso, o adubo foliar, tá, vocês podem aplicar em todas as plantas, mas ele é absorvido pelas folhas e pelas raízes também, tá, ah, mas Morelo, não tem o pulverizador, ah, dissolve num regador e com o bico de chuveirinho você dá um banho nas suas plantas com esse adubo foliar, ele é muito prático, ele é muito prático, ele tem uma ação muito rápida, tá, só que ele é sintético, ele não é orgânico, agora se você optar por uma linha orgânica, eu mostrei ela aqui para vocês hoje, dei vários exemplos, até uns exemplos meio fedidos, mas que são eficazes, e é isso, espero que vocês tenham gostado, coloquem em prática essas dicas, dá o joinha aí, como uma forma de incentivo para produzirmos cada vez mais vídeos legais para vocês, toda quarta-feira às 19h30, eu estou lá no Instagram, da Espanhol Plantas, respondendo as dúvidas de vocês ao vivo, é isso aí, tchau, tchau pessoal, até o próximo vídeo, ó, um produto, gente, eu fui cheirar isso aqui, ó, o nosso editor vai colocar isso como erro de gravação, gente, eu fui cheirar o adubo, eu não, fui cheirar ele para sentir o aroma dele, nossa mãe, não entrou adubo no meu nariz? peraí, vou até tomar uma água, peraí um pouquinho, dê minha água aqui, gente, peraí, e aí, ah, 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 Legenda por Sônia Ruberti